A Josiane e o Alain se conheceram e se apaixonaram, bonito né? Eles decidiram se casar, olha, e compartilhar para sempre o amor que um sente pelo outro. Mas durante os meses de preparativos para a celebração do casamento, a noiva Josiane descobriu um câncer de mama. A notícia, por mais difícil que seja, não alterou tantos planos da Josiane, não. O casamento aconteceu com toda a segurança necessária por conta da pandemia e com muitas surpresas. Vamos ver juntos essa história? Vamos lá, pode soldar. Um casamento bem diferente. A pandemia e a descoberta de um câncer fizeram com que a comemoração de uma união abrisse espaço para a solidariedade. Ficou confuso? Calma, que você já vai entender. Esses são amigos e familiares da noiva Josiane, preparando uma grande surpresa para ela e o noivo dela. Josiane foi diagnosticada com câncer de mama e há quase três meses está em tratamento. Para evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus, a sonhada festa de casamento não pôde ser realizada como esperado. Os noivos casaram apenas um civil. A minha irmã casou hoje, né, no cartório e não podemos fazer festa, né, devido à pandemia. Aí eu vi bastante chá reata, né, que é o famoso chá de bebê. E aí eu peguei e conversei com as minhas irmãs e tive a ideia de fazer carreata de casamento. E para comemorar em grande estilo, todas as mulheres colocaram lenço na cabeça em solidariedade à noiva, que perdeu o cabelo durante o tratamento contra o câncer. Ela não quer tirar foto, ela não quer se aparecer, mas ela está com vergonha, ela não se sente mais bonita. Então vocês querem mostrar para ela que ela pode ser bonita, mesmo sem cabelo. Mesmo sem cabelo. Então a gente está mostrando para ela que para a mulher ser bonita, ela não precisa ter um cabelo longo, tá? Ela precisa, principalmente ela tem que amar ela. Se ela amar ela, tá? Ela vai transbordar amor para as pessoas. As pessoas que estão em volta dela vão sentir esse amor. É isso que a gente está tentando passar para ela. Nunca é tarde para ser feliz e nunca é tarde para ter um recomeço. Muitos veículos, buzinas, presentes e amor. Assim, passava a carreata em comemoração ao casamento de Josiane e Alain. Uma emoção grande para os noivos que não esperavam tantas demonstrações de carinho. Quem fez parte dessa divertida homenagem garante que os noivos merecem. Eles merecem muito, lutaram muito e eu tenho certeza que eles serão muito, muito felizes. Eles são vitoriosos e nós nos alegramos muito de poder fazer parte desse momento da vida deles. Claro, mas que merecem. Os dois merecem. Os dois merecem. São guerreiros. São guerreiros. São pessoas trabalhadoras, né? Estão lutando e tenho certeza que Deus vai dar vitória para eles. Vão ser muito felizes, abençoados. Josiane e Alain afirmam que não desconfiaram de nada. Os familiares e amigos souberam planejar direitinho a surpresa. Nossa, é muito emocionante. Muito emocionante e gratificante, né? Passa amor, passa carinho, né? Respeito, né? Força. Acho que é isso, né? Compreensão. Na verdade a gente não estava desconfiado de nada. O pessoal saiu falando que ia buscar o resto das coisas para a gente fazer. E aí de repente apareceu tudo isso aqui e a gente não tem nem o que falar. A gente está muito surpreso. Receber o carinho de todos que participaram dessa ação encheu ainda mais o coração de fé e esperança para continuar lutando. Eu estou muito feliz, que eu não esperava, né? Estou bem nervosa e que Deus abençoe cada um deles, né? E muito obrigada mesmo. Gostei muito. E as surpresas não acabam por aqui. Daqui a pouco vamos mostrar mais uma homenagem que uma das irmãs decidiu fazer, a Josiane. Ah, gente. Josiane, eu não sei nem o que te dizer, viu? Você é uma mulher batalhadora e que não abre mão dos seus sonhos. E daqui a pouco tem a surpresa que uma das irmãs da Josiane fez para ela durante a gravação da nossa reportagem. Bom, fica aqui, fica aqui. Eu quero que você acompanhe comigo agora a segunda reportagem sobre o casamento da Josiane que está em tratamento contra o câncer de mama e do Alain. Familiares e amigos organizaram uma carreata para comemorar o amor desse casal. Mas durante essa festa, viu, Demorô, diferente até, né? Uma festa bem diferente. Uma das irmãs da Josiane resolveu fazer uma surpresa para ela diante das nossas câmeras. Quer ver? Quero ver, Zé. Para evitar aglomerações por conta da pandemia, a ideia desse pessoal foi fazer uma carreata surpresa para comemorar o casamento de Josiane e Alain. Durante a iniciativa, as mulheres estavam todas com lenço na cabeça em solidariedade à noiva que está em tratamento contra o câncer de mama. Tudo foi pensado com muito carinho para oferecer amor, autoestima e força à Josiane que tem passado momentos difíceis com a quimioterapia. Apesar de não juntarem toda a família para uma festa, o casal recebeu uma mesa de bolo decorada para a data não passar em branco. Depois da carreata, eles toparam bater um papo com a gente. Josiane conta que já estava noiva quando descobriu o câncer, mas não quis adiar o sonho. A vida não para, né? A gente tem que seguir com os planos, com os sonhos, né? Eu estou aqui, estou indo me tratar, estou indo me cuidar. Então não tem por que a gente parar para deixar de fazer uma coisa. Por que está acontecendo alguma coisa? A gente tem que continuar, né? Para ter a vitória. Para a Alan, a descoberta da doença da noiva também não foi nada fácil. Mas com fé, eles acreditam que vão superar todos os obstáculos. A gente tem muita esperança, a gente tem muita fé, né? A gente tem o apoio dessa galera que vocês viram aí passando. Então a família também ajuda bastante a gente. Os amigos, né? Então a gente se apoia em Deus e na família. A noiva não sabia, mas tinha mais uma surpresa pela frente. Fernanda, a mais nova das cinco irmãs, decidiu raspar a cabeça em homenagem a Josiane. Desde o primeiro momento que ela descobriu o diagnóstico, eu resolvi fazer um gesto de amor para ela. Antes eu já queria cortar meu cabelo, né? Aí a gente teve essa notícia e já veio na mente de raspar o cabelo e ficar do lado dela. A mãe, dona Valda, ficou muito abalada com a doença da filha. Mas se encheu de alegria e esperança ao ver a homenagem que fizeram para ela. Fico muito feliz mesmo, porque são todas unidas, a gente é tudo unido, graças a Deus. Então, para mim vai ser uma vitória. Já é uma vitória para todos nós. Agora, mais do que nunca, Josiane sabe que não está sozinha. Com o apoio do marido e de toda a família e amigos, ela acredita que a vitória contra o câncer já é certa. A gente tem que ter fé, não pode perder a fé, a gente tem que ter esperança, né? A gente tem que ter esperança, ter fé que vamos vencer, né? Fazer a nossa parte, né? Se cuidar, se alimentar, né? E fazer tudo certinho. O que você tem a dizer para essas irmãs aí? Que eu amo todas elas. Fé vai vencer. Fé já vencemos, né? Já vencemos. Pois é, que frase bonita, né? Em fé já vencemos. Josiane e Alain, em nome de todos nós do Bem na Hora, da nossa família aqui, eu desejo a vocês muito amor, muitas alegrias, conquistas, felicidades. Ah, e mais do que isso, eu desejo muita saúde. Eu acredito que a partir de hoje, a corrente de orações de todos nós que fazemos o programa e de todos os nossos telespectadores do mundo todo, vai chegar até vocês, em especial até a Josiane. Eu quero muito dar aqui no Bem na Hora a notícia da sua cura, viu? Você é uma batalhadora, uma fortaleza, e com a sua força e a sua fé, o dia da cura com certeza está mais próximo do que você pode imaginar. Aplausos para esse casal maravilhoso, maravilhoso.